Seja como crônica ou como análise, a política na CPI do genocídio vai se tornando por vezes algo quase inalcançável, a caminho de 450 mil mortos. É tudo tão trágico, tão farcesco, que é útil de quando em quando se afastar e assistir. Assistir a tomografia da política feita pela genialidade de grandes atores, grandes humoristas, como Gregório Duvivier e Marcelo Adnet. Por postar sua leitura da CPI no Twitter, uma rede social aberta, Adnet nos permite reproduzi-la. E assistir, como estão fazendo milhões e milhões de brasileiros, o desvendar do já desvendado, comprovar o já comprovado, o genocídio, a caminho de meio milhão de mortos. E acompanhado como se fosse apenas mais uma tragicomédia na tela, nas telas. Mas a CPI é também profundamente educativa para quem ainda não entende a dimensão da política na vida humana. Ali, em alguns momentos dos jogos da CPI, se pode perceber o belo. O belo no uso da inteligência, da criatividade, da imaginação. E também o sombrio, a cafajestada, o esgoto a seu aberto. Nesta quinta-feira pela manhã, por exemplo, com Flávio 01 no comando, Flávio que nem é titular ou suplente na CPI, modos de milícia levaram à suspensão temporária da comissão parlamentar de inquérito. Suspensão por minutos. Flávio deu uma rachadinha na CPI. É um velho hábito pessoal e familiar. Só o humor, o deboche, para despir com rigor. Aí se mete na conversa Flávio Bolsonaro. Ele dá uma coçada na máscara, ele que está envolvido com acusações de um esquema de rachadinha, corrupção. Ele que também está. Aí tem um envolvimento com milicianos, assassinos de aluguel. Um cidadão de bem. Defendendo aí o ministro Pazuello, que usa máscara, mas não usa, que tem responsabilidade, mas que não é responsável. O Brasil precisa da sua torcida. Precisa que você vista as cores desse país. Ele afasta o microfone depois de falar. Pode voltar o microfone, vai demorar, Pazuello. Eu, hein? Ele volta o microfone. Fala em tão incisivo. Pressionamos, fizemos tudo o que tinha que fazer, mas nós não conseguimos mudar uma vírgula. Ele vem obstinado. Vai se criando um clima terrível. Renan pediu ajuda aos twitteiros. O Twitter inteiro com ele. E vai voltar com o tempo do general Pazuello. Ele vanta e passou mal. teve uma espécie de mal súbito. Agora, Arnaldo, eu fico pensando se durante uma guerra, o general passa mal, imagine você. As tropas do Paraguai vêm vindo. Vem subindo a ribanceira. Aí o general tem um mal súbito. Passa mal, fica nervoso. Isso não é um problema para a zaga do Brasil, para a nossa defesa. É, mas ele nunca foi para uma guerra, não. Pouco pode ser mais eficaz do que o humor, o deboche para desmascarar a farsa de hipócritas e de cínicos. Dessa ruma de mentiras e mentirosos a desfilar na CPI. Está tudo já provado e comprovado. Teria bastado um clipe. Com as entrevistas, discursos, gestos, atos e postagens de Bolsonaro e família e dos seus. Nesta quarta-feira, a sessão da CPI foi interrompida, como é habitualmente, assim que começam os trabalhos no plenário do Senado. Pouco depois, o médico e senador Otto Alencar diagnosticou. O general Pazuello estava passando mal. Síndrome vasovagal devido à tensão. Disse o senador, deitamos ele no sofá para o sangue refluir para o cérebro. Naquele momento, as manchetes, os portais de grande audiência concordavam. Pazuello mentiu. Mentiu ao menos quatro vezes. Recuperado pouco depois, o general garantiu não ter passado mal. Pazuello disse que foi só o pé que inchou. Não foi a pressão que caiu por conta da cabeça quente. Seria necessária uma acariação entre Otto Alencar e Pazuello para apurar se o general teria mentido também no seu desmentido? Nesta quinta-feira, logo na abertura da sessão, ambos explicaram o mal-estar. Pazuello agradeceu a Otto Alencar, que respondeu. Há algo a ser lamentado profundamente. Se tivesse acontecido, o Brasil teria uma chance de avançar rapidamente. De, enfim, se livrar da tutela militar. Seja a tutela ostensiva ou a nas sombras. A tutela oficial que vai e volta, ou aquela cotidiana das polícias, por exemplo, nas quebradas. Que pena, Pazuello, o general ainda na ativa não ter comparecido a CPI fardado com medalhas e tudo mais. Mas, infelizmente, assim não foi. Então vamos a Pazuello fingindo ser um civil e não um general do exército brasileiro. Abram-se as cortinas e comece o espetáculo. General Pazuello oficializou entrada como sócio em empresa de navegação na véspera da nomeação como ministro. Família Pazuello, do enriquecimento ao lado do rei da Amazônia ao colapso político. Tem que ficar claro que o Estado não nos passou situação alguma de oxigênio em relação ao ar de Martínio até o dia 10. Quando cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, o irmão, que não tinha oxigênio nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído. Não tem o que fazer. General Paulo Sérgio diz que o exército já se prepara para a terceira onda da Covid-19. Paulo Sérgio Nogueira, hoje comandante do exército, quando ainda não era, deu essa entrevista ao Correio Brasiliense no dia 28 deste último março. Então disse, quando começou a surgir a crise na rede pública, nós estartamos aqui um planejamento alternativo, aqui no exército. Com antecedência, compramos usina de oxigênio, cilindro e, por meio da Força Aérea Brasileira, suprimos São Gabriel, Tabatinga, Porto Velho e Manaus. Não faltou oxigênio para as organizações militares de saúde do exército. Os generais não conversam entre si, além de estartar uma usina para não faltar oxigênio e cilindros para o exército, que avisos e providências foram dados e tomados em relação aos não fardados, aos civis, à população em geral. Em hipótese alguma, o presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Saúde admite ao Ministério Público risco de perda de 2,3 milhões de testes de Covid. Com o presidente não havia discussão de desconvergência nenhuma. De que forma o presidente lhe comunicou dessa decisão? Nunca comunicou nada disso. Da decisão de que não poderia comprar? Não, não. Nunca falou? Nunca falou para que eu não comprasse um ai do Butantan. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Ele falou publicamente, ele falou publicamente, para o Ministério ou para mim, nunca. Até porque eu não tinha comprado nada. Até porque eu não podia comprar nada. Até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. Essa plataforma, ela foi mostrada no dia 11 em Manaus, em desenvolvimento, não concluída ainda. Era um protótipo. E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19. Estamos falando de 29 países que hoje têm protocolos de uso de cloroquina no mundo contra a Covid. 29 países. E países como China, países como Coreia do Sul, países como Cuba. Cuba que é mundialmente conhecida pela medicina avançada. Nessa, o general Pazuello embarcou numa fake news do site pleno.news. Uma sujeira. Portanto, a deputada Zambelli, que despontou para a política cuidando dos banheiros da Fiesp durante as manifestações pró-impeachment, replicou a mentira. Replicada nas redes sociais da deputada, Twitter, Instagram. Na mesma data, 13 de julho de 2020, replicada também pelo deputado Marco Feliciano, aquele da nova dentadura, que custou 157 mil reais aos cofres públicos. E na CPI, o general Pazuello replicou essa fake news, essa mentira. Manchete da Folha de São Paulo, versão digital nesta quarta-feira. Pazuello tenta blindar Bolsonaro, reage a Renan e mente ao menos quatro vezes. E agora, parodiando o general Pazuello... Bem, então vou contextualizar. Nesta quarta-feira, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e quebra de sigilo bancário e fiscal contra ministro Ricardo Salles e integrantes do Ministério do Meio Ambiente, agentes públicos de forma geral. Acusações. Corrupção passiva, facilitação de contrabando, prevaricação, advocacia administrativa, corrupção ativa, contrabando, crimes contra administração ambiental, lavagem de dinheiro, integrar organização criminosa e obstrução de justiça. De onde saiu esse catálogo do Código Penal endereçado a Ricardo Salles, o Mentinho e os seus? Saiu daquela célebre reunião do Passar a Boiada, aquela acontecida em 22 de abril de 2020. O procurador Aras havia pedido o arquivamento sobre aquela tratorada oral de Ricardo Salles naquela reunião. E o ministro Moraes já havia arquivado. Agora, a pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes desarquivou. Por quê? Porque aquela tratorada oral escondia esse pacotaço de crimes, o que levou a Polícia Federal a imbicar seus tratores em direção a Salles e os seus. Milhares de carregamentos ilegais de madeira foram feitos entre 2019 e 2020. Ao mesmo tempo, foi montada uma rede para impedir a fiscalização. Em fevereiro de 2020, o IBAMA expediu cinco certidões atestando a regularidade de carregamentos de madeira, mas essa madeira era toda ela ilegal, diz a Polícia Federal, e foi apreendida por autoridades dos Estados Unidos e da Europa. Desta vez, Ricardo Salles, o mentinho, vai ter que fazer umas ligações para Yale. Vocês se lembram? Aquela universidade norte-americana na qual ele foi sem nunca ter ido. E, novamente, como diz o general Pazuello, Manchete de Lucas Valença no UOL. Carlos Bolsonaro intervém em compra de aparelho espião e cria crise militar. E neste extraordinário flagrante do fotógrafo Lula Marques, há quatro anos, Bolsonaro esculachava outro filho, Dudu 03, que, de uma viagem ao exterior, trazia algo obviamente ilegal. Não se sabe se sólido, líquido ou gasoso. Na época, o deputado Bolsonaro Pai avisou ao deputado Bolsonaro Filho, compre merdas por aí, não vou te visitar na papuda. Disse também, se a imprensa te descobrir aí e o que está fazendo, vão comer o seu fígado e o meu. O que Dudu 03 estaria comprando no exterior? Chapas para hambúrguer? Arminhas? Sigamos com a família do barulho e companhia. Manchete do Correio Brasiliense. CPI. Senador pede quebra de sigilo de Carlos Bolsonaro, Felipe Martins e Pazuello. E, por fim, sempre com Pazuello. Só para poder contextualizar. O governador de São Paulo, João Dória, diz ao UOL. Me arrependo amargamente do Bolso Dória. Que jornalistas não tenham entendido antes como deve ser ou fingido não entender? Vá lá. Mas Dória sonha. Pretende ser presidente da república. Que visão tem um político se não consegue sequer enxergar que Bolsonaro é Bolsonaro? E o que Bolsonaro significa, sempre significou, encarnou e encarna. O Bolso Dória, do qual Dória agora se diz arrependido, o reduz à sua verdadeira dimensão. Ou Dória confessa ter sido oportunista ou procura aconselhamento externo. Por exemplo, a finada Mãe de Ná. Bem, então vou contextualizar. A que vossa excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. POP 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 P